Tá com medo de cair? A vovó tá segurando por trás Olha o passarinho Que mãe Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Tá gostando agora? Parabéns pra você Nessa data querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida